É pessoal, o nosso herói Ed nem imagina o presente de Natal que o destino vai arrumar pra ele hoje nessa aventura. Fique ligado e aperte o cinto. Bom dia galera, Ed e Rol abrindo mais um vídeo pra vocês. Ficou muita né, brigado. Eu tô descendo aqui, é onde a gente começou a escorregar ontem e foi escorregando até a Aida. Eu, vocês viram, eu deixei a tração aqui mais pesada, já justamente pra evitar, pra evitar esse tipo de problema. Eu vim vazio né, mas aqui tá um sabão, vocês não... Essa pista de concreto, que era de concreto, nunca escorregava desse jeito. Eles colocaram esse asfalto novo aqui ó, e meu Deus do céu, esse aqui tá um sabão. E não dá pra ver nada. A visibilidade da câmera aí, ainda tá bem melhor do que o que eu consigo ver aqui. Então, só pra vocês analisarem aí como é que tá a nossa situação aqui. E aqui é subida, descida e curva aiada, aqui tem que ficar muito ligeiro. Nós vamos até nevada desse jeito aí, curva e subida, descida e morro. Nós estamos subindo aqui o Jordan Valley, já falou lá que tava nevando. E o Donor Pass, até o momento de agora, precisa de 6 correntes. 6 correntes lá. Então vai, é máxima de corrente lá né. Mas ontem eu fiquei com medo daqui, porque eu nunca escorreguei desse tanto nunca. E tá vendo ó, não tem pra onde correr ó. Se você não conseguir controlar o caminhão na pista, ele esbarra no guarda em rei ali, ou bate no barranco aqui e já era. Então é, acabou a pressa né. Acabou a pressa. Mas é essa a nossa vida aí, tá nevando até lá embaixo, até 80, depois tudo lá. E daí lá em Reno, passando Reno ali, entrando na Califórnia, a gente vai ter que botar as correntes pra subir tudo em corrente. Que delícia hein. Que vida boa. Mas vamos aí, vamos no sapatinho. E também a hora que entregar, tá faturado, é ou não é? Mas até entregar, que é o problema. Até entregar a carga, que é o problema. E disse que vai nevar muito esse final de semana aqui, pra esse lado. Tomara que dê uma caída de neve, e daí fique tranquilo. Que o problema da neve é, todo dia é essa neve. Todo dia nevando, nevando, nevando. Como se fosse chuva aí no Brasil. Que pra nós é neve, 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 neve. Agora se der uma nevasca, e daí os caras limpa, fica tudo branquinho. A pista fica limpa, fica beleza. Só que não acontece isso. É todo dia neve, neve, neve em cima de neve. Caminhão, snowplows. E todo mundo trabalhando. Aqui mesmo eu tô 50 por hora. Eu tô 15 a menos que a pista... Que a pista... É... Disponibiliza, né, pra gente. 65, mas não dá pra ir 65. Liso desse jeito aqui. Se der uma curva errada aí, você... Tá no salvo. Então vai ser uma viagem bem... Lenta hoje. Daqui pra frente, só viagem lenta. Tá bom, galera? Vamos lá pro videão. E nós vamos mostrando aí as... As vinhacas aí do... Dona do... Da 95 aí. Tá bom? Vamos lá. Vamos pro vídeo. A visibilidade tá ficando precária aqui, ó. Tá congelando o parabrisa. Deixa eu até ligar o arquinho aqui pra juntar. Mas ele tá congelando todo o parabrisa aí, ó. E a pista... Aqui é uma baita de uma baixadona, cara. Nossa. Que beleza. E não pode vacilar, sabe? Não pode vacilar. Não pode pegar velocidade. Pegou velocidade e eu, só pra você ter uma ideia, aqui é 65. Eu tenho uma 40. Pegou velocidade aqui, tu não segura mais. E não dá pra ver, ó. Apesar de eu conhecer as curvas aí. Mas... Aqui eu sei que é uma retona ali embaixo. Mas... Você não sabe se tem algum carro ali pra frente parado, caminhão. Aqui, geralmente, você vê assim, com uma milha, duas. Mas aqui não dá pra ver nada. Olha o caminhão aqui do lado. Muito cuidado aqui, ó. Não dá nem pra ver o caminhão. Eu tô vendo, mas aqui o caminhão não tá vendo ainda. Vai ver agora. Só vê quando tá em cima. Agora você põe o 4-Way Flesher Zone. Tá vendo, ó. O carro sobe, quer ver, ó. No meio da declina. E a... O problema maior é o para-brisa aqui, que tá congelando e tal. Nossa. Dá pra ver. E aí dá pra ajudar o do passageiro, tá bonitinho. Só o do motorista aqui. Não dá pra ver. Mas vamos aí. Aqui, falar pra você. Aqui, se o cara não acredita em Deus, ele passa a acreditar. Porque pra passar isso aqui, cara, é só... Só junto com ele, viu? Não parece? Na câmera não parece que tá tão feio. Mas já tá feio aqui. Feio e liso. Na hora que eu parava, tenho que limpar essas paletas aí, abater elas. Porque eu não enxergo nada aqui. Aqui. Pra ver se ele joga um pouco no gelo com a baleta. Mas aí, ó. Caminhão vem do lá, você não vê, ó. Tá de corrente, cara. Puta, merda. O cara tá de corrente. Você já curtiu esse vídeo? Dá uma força aí. É só curtir, comentar e compartilhar. Vamos fazer o canal do Ed bater os 100 mil inscritos. Se escorregar, vai ter que botar corrente. É, se escorregar, vai ter que botar corrente. A primeira carreta que eu vi, vou ver, ó. As outras estavam sem e essa tava de corrente. Ali tem um lugar pra pôr corrente, né? Mas vamos ver se os caras estiverem botando corrente ali. É porque o negócio vai engrossar. Snowzone. Deixa eu ver aqui. Change required. Aí, galera, acabou a graça. Tem que meter corrente. Que delícia. Que delícia, ó. Tem que meter corrente aí, ó. Você tem dúvidas por que colocar correntes nos pneus? Em terrenos escorregadios como neve, os pneus não conseguem o atrito necessário com o solo para o deslocamento do veículo. As correntes de aço envolta no pneu aumentam o atrito, permitindo o deslocamento do veículo. Começou a brincadeira. Vamos lá fora, meter duas correntes. E a gente já volta aí. Olha aí, galera, ó. Tá horrível a pista. Os polícias estão tudo ali. Já meti as correntes. São duas aqui, ó. Uma de cada lado. E nós vamos assim, ó. Aí tá o Hulk. Olha lá. Olha lá. E aí, galera, tamo de corrente. Não tem o que fazer. Já começou. Começou cedo. Começou aqui na 95, né? Todo mundo de corrente já. Eles falaram que a pista tá muito ruim lá pra frente. É a primeira vez que eu passo aqui e não tem snowplow, não tem nada. Todo mundo de corrente. Não tem problema, coloca corrente, mas... Eu vou... Tá bom, já coloquei aqui, vou ter que colocar lá no doner, né? E não tem jeito, não. Entendo? Então é... Essa é a vida mesmo. Pelo menos já faz o aquecimento, né? Já faz o aquecimento, pá. E aqui eu não tô nem, não. Eu não tô nem no... Eu não rodei nem 50 milha ainda na... Na 95 aqui. Só pra você ter uma ideia. Eu não rodei nem 50 milha. Nós nem chegamos ali em Jordan Valley ainda. Mas agora estamos acorrentados, vamos acorrentados. Essa subidinha aqui, ó. Sem corrente não sobe, ela. Eu dei sorte que aqueles overs... Olha lá, tá vendo? Eu não gosto de pegar subida assim, cara. Eu não gosto mesmo. Apesar que com corrente já muda um pouco, mas... Você pega uma subida, cara. É o bicho aí, ó. A galera vindo aí tudo com corrente também, acredito eu. Porque tá liso demais. Tá sem corrente. Você não põe, não. Uma segurança pra gente, né? É muita ladeira aqui, ó. Eu vim sem corrente, é. E às vezes é até a do Jordan Valley ali. Daí já tira as correntes, entende? Mas o nosso lado aqui tá... Tá demais. Tá muito perigoso, cara. Muito. Se eu te falar, vocês não acreditam. Uma baixada igual essa daqui, ela se torna um tobogã, entendeu? Esqueci de pôr o cinto. Ela se torna perigosíssima, uma baixadinha de nada dessa, que você... Porque a carreta começa a jogar dos lados, ó. A curva faz e a carreta começa a jogar dos lados. Então aqui você já sabe que vai... Vai demorar. Ali é aquela curva que eu falei pra vocês, que tem a pontinha, sabe? Olha o perigo disso aqui, ó. Na neve. Tem a curva aqui, ó. Agora, só pra você ter uma ideia, o caminhão fica escorregando. E aqui nós temos que virar. Então, no verão é uma delícia. Mas assim, desse jeito que tá aqui... Eita, bom. Mas é daquele jeito. A gente botou corrente e a gente não vai parar. A não ser que o destino pare a gente. Uma pista fechada, alguma coisa. Mas, fora isso, se é só botar corrente, vamos botar. Vamos devagarinho e vamos continuar. Ó, todo mundo devagar. O que eu acho é que os snowplows, os maquinários deles pra neve, não estava preparado pra nevar tudo isso já no dia, em novembro. Lógico que vocês vão ver esses vídeos em dezembro, mas foi no último dia de novembro aqui pra primeiro de janeiro. Vamos aí, galera. Vamos lá. Aí, lembre-se, galera. Tem 200 milhas aí, 190 agora, pra rodar. E se tiver assim até lá embaixo, vai ter que ir assim, ó. 35, 40. Entende? Por isso que eu falo pra vocês que, nessa época agora, ele consome muito tempo, né? E você, com as correntes, mesmo com neve no chão, não pode mais que 35, assim, tá perigoso demais. Aí, a gente vai seguindo o rastro aí da galera aí, ó. Mas é o máximo que a gente pode fazer aí, na banha, de boa. Vamos ver se o caminhão tá com corrente. Tá com corrente. Todo mundo com corrente. Olha lá, o caminhão parado lá. Deve tá botando corrente. Eu vou encostar aqui e vou dar uma olhada nas minhas correntes. Nem sei se eu paro. Nem vou parar. Tá feio demais aqui. Vou colocar o laço. Tá muito cheio de neve ali, ó. O cara botou as correntes lá, o flagpole, botou na carreta também. E eu não botei na carreta. Agora fiquei preocupado. Tem um policial ali. Vem na curva. Aqui é uma subidona. É aqui, ó. Que nós demos aquela escorregada ontem. Tá frisado o negócio aqui. Vamos lá. Amanhã. Tem carro atrás de nós. Deixa o carregado lá atrás. Quem quiser passar aqui, passe. Até pra você colocar corrente agora, você nem sabe. Quando você joga ela no chão assim, ela some. Olha lá o cara descendo lá, ó. Isso que é um perigo, ó. Vai que ele tá sem corrente, vem deslizando. Aqui é... Até a própria gente, né, se o caminhão deslizar aqui, ele desce, tá deslizando, ó. Deixa eu ver se tá com corrente. Tá com corrente. Desliza, ele fica deslizando, não tem jeito. Eu não tive que ligar meu inner locks ainda. Mas essa subida mesmo, sem corrente, tu não sobe, ó. Como é que vai quebrar esse gelo aí, ó. Tá com gelo a pista. Eu tô até com medo de... De um par de corrente sobe o plus, não dá certo. Se ficar muito feio, daí eu vou jogar mais duas ali na tração, ali. Espero que não, espero que comece a clarear o negócio aí. Aqui é o pior lugar, sabe? Depois que chega ali na Jordan Valley, naquela cidadezinha, daí não tem muita montanha. Mas aqui, ó, pra subir, ó, tá um puro gelo, cara. Nada de ser gelo pra subir aqui, ó. O ano passado, que foi terrível, eu não peguei ruim desse jeito aqui, ó. E eu não lembro de ter pego ruim desse jeito. Ainda bem que eu pus as correntes. Vejo a hora de chegar na cidadinha ali, se não precisar de corrente mais pra frente, aí eu vou tirar. Porque vai levar o dia inteiro aqui. Ó, tão botando corrente, porque esse aí tá botando na carreta também, cara. Na carreta também. Agora tô meio preocupado. O cara ali não tem pra botar, mas não deu. É, tá todo mundo botando... Ah, porque aqui é o... Eu esqueci, galera. Olha, que vacilo, rapaz. Aqui é o ônibus. Olha aí, eu que vacilo, rapaz. Do ônibus. Esse tá sem também. No Oregon tem que meter na carreta também, né? Esqueci desse detalhe. Só que agora vai sem. Eu nem me toquei nisso aí. Só que eu pus a corrente e não é da rua, né? Vamos ver. Eu acho que a turma vem com corrente, tá? Olha, de caminhão, cara. Eles tão tudo sem corrente na carreta também. Só vi uns dois ou três. Esse tá sem corrente. Sem nada. Tá todo mundo sem corrente. Vai já melhor aí. Esse tá com corrente em tudo. Eu dei um vacilo. Eu esqueci que aqui é no Oregon. Eu falo tantas vezes pra vocês. E esqueci, ó. Aqui é corrente no... No caminhão. E igual na Califórnia. Mas nós vamos na manha. O nosso herói fala muito do Black Ice, mas você sabe o que é? Black Ice ou gelo negro é uma camada de gelo vítreo sobre uma superfície. Não é verdadeiramente negro, mas sim virtualmente transparente, permitindo que o asfalto das estradas possa ser visto através dele, sendo por esta razão que ele possui o nome de gelo negro. E aí? Não é verdadeiramente negro. Não é verdadeiramente negro. Não é verdadeiramente negro. E aí? E aí? E aí? Estou trabalhando aí Mas não adianta Fica pior Estou sem corrente Eu pelo menos tenho um par Qualquer coisa eu falo que caiu Estamos aqui ainda naquela pedrona Estamos longe Longe da 80 Se eu tivesse a 60 Tinha 3 horas para chegar na 80 Eu estou a 36 Aí sim é emoção Aí sim é emoção Eu vou te falar que já está escorregando Aqui está pior Será que o snowplow passou aqui? Outra subida Outra subidona Enquanto não acabar Enquanto a gente chegar ali em Jordan Valley É só subida e descida Meu problema é só escorregar esse caminhão Só isso Não escorregando está bom Cara do céu Tem 170 milha ainda Para chegar na 80 Do lado esquerdo ali O snowplow passou Está um pouco Dá para você ver um Um pouco mais ali Que é perto do asfalto ali Mas o nosso lado aqui Está tenebroso Tenebroso Está de olho na carreta só Isso aqui é um ponto bem alto Aqui do Jordan Valley Como eu não coloquei corrente na carreta Então tomara que eu não deslize nada A carreta Porque isso não vai ser um problema Eu estou vendo o G Passar sem corrente Mas não dá Não faz igual eu Antes a gente fica escorregando Para a pista E aqui também Não tem mais Nem onde pôr corrente Então nós vamos assim E torcer Para não escorregar Sempre de olho na carreta Se a carreta começar a puxar Você tem que dar uma embalada Aqui também é uma descida Tenebrosa Aqui ó Liso pra caramba Se não me engano É onde tem a ponte Lá embaixo Agora nem sei mais Agora já perdi noção Eu sei que tem cá Até de mim Todo mundo mantendo distância Porque Olha a baixadona Aqui ó Nós estamos chegando em Jordan Valley Quando tem a placa Aqui ó É só não escorregar Meu Deus O freio Você tem que usar ele um pouquinho Porque senão ele congela Aí quando você pisa no freio Não tem freio Você tem que dar uma pisadinha Uma esquentadinha Assim Não pisar nele Mas deixar ele comer aquele gelo ali Do Ali da lona de freio Ali congela entre a lona de freio E o negócio ali E daí você não segura mais Até ele esquentar Pra Pra Tirar aquele gelo dali Você Não tem freio Eu acho que a gente vai até o McDermott de corrente Aí de nevada pra lá Vai tá ok sem corrente Mas Não tô vendo melhorar aqui Tá pior Aqui é a cidadinha Então aqui eles limpam Vamos ver como é que tá aqui O estrago Aí essa aqui é a cidade De Jordan Valley Passa sempre nela aqui Como é que pode Ontem tava ok Hoje E aqui tá uns blocão nervoso De neve Será o final de semana inteira Assim Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa neve não vai parar. Quando você vai virar o volante, ele dá a escorregada à frente do caminhão, sabe? Aí, ó. Todo mundo parado aí, ó. Pode um negócio desse? Eles não querem subir o Jordan Valley, não. Olha só. A gente não quer ir e não quer voltar, né? Mas tem muita gente aqui que não vai se arriscar. Vou parar aqui só pra deixar essa turma passar eu. Tem muita gente aí de mim. Já vê que todo mundo parou também? Todo mundo parou, galera. Todo mundo parou, então. Então continuamos, nossa. Tinha cinco carros de mim, eu falei, eu vou encostar. Agora só tem um. Dois agora que eu vi. Acabou de bater uma caminhonete lá atrás, gente. Tô olhando aqui. O que que acontece? Que agora eles estão querendo rodar, né? A galera tá indo, ó. E aí, na hora que eles vão cortar pra direita, eles deslizam. Tomara que dê pra todo mundo passar aí de boa. Aí eu vou segurando um pouco mais. Deixa essa galera passar. Porque ele não viu, vinha vindo um carro de lá. E aí ele entrou rápido do lado direito, virou e encostou no barra. É, cara. Essa aí é a vida aí. Parece, parece que tá ficando um pouco melhor. E eu tô observando quem tá vindo de lá. Se quem tiver vindo de lá, tiver vindo... Eu vi três sem corrente e um com corrente. Quando eu começar a ver gente sem corrente, daí eu vou achar um lugar pra parar e aí eu tiro minhas correntes. Mas enquanto isso, não tem como. Você sai de um lugarzinho mais ou menos e daí você pega a neve de novo, ó. E está congelada. O meu medo dessa carraiada é eles escorregarem lá pra frente, lá e... Entende? Tem o que fazer. Deixa eles passando aí e a gente vai na mão da gente, quietinho aqui. E já era. Tô passando com força. Só que é muito rápido pra escorregar. Eu não vou. Passaram buzinando aí, ó. Ai, que delícia. Passaram buzinando tudo, ó lá. Viu como é que é? Então é isso. Isso que eu falo pra vocês. Passaram eu aqui, eu nem filmei. Passaram buzinando tudo. A milhão. Eu tô de corrente ainda. Vou... Ali em cima ali tem um recuo. Vou tirar as correntes. Mas passaram buzinando eu aqui. Tem uns cinco carros aí de mim. E eu na manha aqui. Aí eu conversando com os caras, perguntando se tinha corrente. Eles falaram que vieram sem corrente de lá. Essa aqui é a última subidona brava aqui. E depois tem aquela... Aquela baixadona ali antes da balança. Olha lá, eu vou ver esse caminhão aí. Mas essa subida aqui, ó. Se você não tiver corrente, é capaz de não subir ela. Vou ver se eles estão com corrente. Mas os caras passaram voando, buzinando aí, ó. Tem que tomar cuidado pros caras de lá no escorregal. Então tudo sem corrente. Agora eu só vou parar ali na hora que tiver um recuo. Eu paro, tiro as duas correntes. E daí não é enorme o cacete de novo. Passado, né? Passado. Ó, aqui, ó. Aqui tá um gelo puro aqui, ó. Aqui tem que ir cavocando o negócio. Na hora que tiver o recuo ali, eu não sei onde tem um... Um recuo. Cuidado pra não... Ficar preso também no recuo ali. Enche de neve, viu? Eu acho que é aqui. Se por aqui eu vou encostar aqui. É ali na frente, ó. Agora chega ali, vou tirar as correntes pra nós dar sequência na viagem aí, ó. Sem corrente. Que agora o asfalto já tá dando pra ver o asfalto. Não tem necessidade, entende? Mas o problema é que sair depois daqui, né? Mas é que eu vou tirar minhas correntes, ó. Uh! Vamos tirar as correntes lá, galera. Que já deu, né? Vamos lá, né? Já volta pra vocês. Aí, galera, ó. Aí o Hulk. Ó. Negócio tá feio aqui. Tiramos a corrente. A cor tá amassadada. E vamos. Ó. Ó aqui. Tá aí, ó. Tiramos. Vamos seguir viagem. Tá boa a temperatura. Vamos lá. Tive que ligar o traçado só pra sair dali. Agora nós vamos na manhã, hein? Cara, que situação. Isso aí, galera. Agora estamos sem corrente. Dá pra ver um pouco o asfalto aí agora. Mas agora não há necessidade, eu acho, né? De estar todo acorrentado, né? E agora é só se piorar de novo. Mas agora já é 1h17 aqui, ó. Se piorar, já era. Tem que sair daqui rápido. Temos 160 milhas ainda. Vai vendo. Esse tempo todo rodamos o quê? 40 milhas. Então. Vamos dar continuidade aí no... Logo na manhã é 1h55. Que agora acabou as montanhas mais terríveis e acabou. E vamos ver. E talvez tem que botar corrente de novo. Daí tem que descer e botar corrente de novo. E aí eu liguei lá em casa. Califórnia tá que tá um sol. E aqui, ó. Como é que tá? É isso aí. Galera, várias emoções por hoje. Passamos lá o... 95, né? Tamo aqui embaixo ainda na 80. E vamos pegar o Donor hoje à noite. Vou pegar o Donor hoje à noite. Deixa eu ver aqui. Tá muito escuro aqui dentro. Vou pegar o Donor hoje à noite. Daqui a pouco, né? Vamos lá. E a gente tem 5 horas e... 5 horas pra chegar e 5 horas e 25 minutos pra... Pra chegar. Então vai ser bem apertado hoje. Eu vou descarregar isso aqui amanhã cedo. Daí semana que vem eu já começo a ir por Las Vegas. Lá. Aí vai ser 2 dias de viagem aí numa rota diferente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do videão. E por hoje é só. E vamos passar o Donor. Tá bom? Abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tô de bom. Tô de bom. Olha o pneu na frente. Vou tentar tirar isso aqui, ó. Se vazar... O que que acontece? Eu vou ter que... Vazar. Olha o tamanho do caracusso. Tem isso aí pra onde foi agora aqui, ó. Vamos jogar água ali pra ver se ele tá vazando. Não sei se ele estiver vazando. Vai. Vou deixar aqui. Ah, não tem o lixo aqui dentro do caminhão. Olha a batona do caminhão. Agora se ele estiver vazando, eu vou ter que arrumar esse pneu agora à noite. Pessoal? Olha lá. Ah, tá vendo, ó? Não tá. Puta. Não tá vazando. Olha. Tá aí, ó. Vem se vazando aqui. E eu tava... Tá vazando. Graças a Deus. Tá sujo o Ruck. Olha a roda. Tá só pôr o Ruck. Vamos lá. Caminhãozando o Thiago.